Salve rapaziada! Mesmo com a vitória do Flamengo ontem, teve jogador envolvido em polêmica. Vamos ver aqui, Bruno Henrique mandando a Real pra cima de Mauro César. É lamentável né? E também teve Gabigol debochando após ter comido o banco no jogo. Assiste o vídeo até o final pra vocês entenderem toda essa treta. O Flamengo fez sua lição de casa e ganhou com facilidade do Alcas por 4 a 0. E após o final do jogo, os jogadores mandaram um papo reto, ao vivo, em relação à polêmica envolvendo o comentarista Mauro César. Vocês lidam com esse tipo de crítica? Eu acho que do torcedor a gente respeita, a gente sabe que é passional, que é sempre o melhor Flamengo. Mas quando não vem de torcedor, vem de jornalistas ou comentaristas, a gente sabe que não é a verdade. Senão a gente não estaria entre os três primeiros do brasileiro. E estamos em todas as frentes, sempre nos dedicando, às vezes melhor, às vezes pior. A gente nos incomoda muito esse momento que a gente não consegue ter uma sequência de bons jogos. A gente treina todo dia pra tentar melhorar e a gente vem crescendo, vem fazendo partidas melhores e a gente busca isso diariamente. Só que alguns comentários acabam afetando principalmente a torcida. E essa polêmica começou na segunda-feira, quando Mauro César deu uma declaração afirmando que os jogadores do Flamengo estão incomodados com a carga de treinamentos do técnico Jorge Sampaoli. O Bruno Henrique foi perguntado sobre o assunto. E olha só o que o atacante do Flamengo disse. Bruno, nós tivemos essa semana um episódio do companheiro Mauro César, que trouxe a informação de que na parada da data FIFA, vocês jogadores não queriam treinar tanto e que alguns torceram seus narizes diante da intenção do técnico de marcar mais atividade. Queria que você tivesse a oportunidade de falar a respeito dessa situação também. Boa noite. Acho que esse episódio que aconteceu durante a semana é lamentável, né? O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube. Estamos ali pra fazer o que o clube determina, o que o Sampaoli determina. E uma fala que ele colocou durante a semana tem que tomar cuidado. A gente somos pai de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Violência. Tivemos, no episódio passado, Santos, Corinthians, tendo essas situações. E ele falar uma coisa dessa, insinuar uma coisa dessa é muito grave. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso. E a gente não tá ali pra brincadeira. A gente tá ali pra fazer o que o clube e o treinador determina. Então, a gente pede pra ter cuidado em falar as coisas com convicção, como ele falou. Se a gente falar de vocês, jornalista, é uma coisa que vai ser ruim, né? Então, a gente só pede o cuidado pra poder falar as coisas. E logo após essa declaração de Bruno Henrique, o jornalista respondeu de imediato o jogador no seu canal. Lamento que o jornalista tenha feito a pergunta de uma maneira totalmente equivocada. Porque não falei os jogadores. Eu falei que teve jogador torcendo o nariz. E mantenho a informação. Teve jogador que ficou insatisfeito com a carga de trabalho. Isso acontece no futebol. E o Gabigol, por ter entrado quase na reta final do jogo, não quis nem parar pra falar com os jornalistas. E vindo de Gabigol, não se sabe se foi um deboche ou apenas uma brincadeira. Porque na última vez que o jogador reclamou de ter ficado no banco, o técnico do Flamengo, que na época era Vitor Pereira, foi mandado embora. Mas me fala aí rapaziada, o que vocês acham dessa troca de farpas entre os jogadores do Flamengo e a imprensa? Será que os jornalistas estão exagerando ou tá rolando desapontamento nos jogadores do Flamengo? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pra não perder os próximos vídeos do canal. Um forte abraço e tamo junto!